Música Olá você que se liga aí no blog do Ivonaldo Filho, no canal do Ivonaldo Filho Vamos agora com as notícias desta quinta-feira, 5 de março Prefeito de Jamalves de Solidão responde ao presidente do poder legislativo, Antônio Bujão Para responder as cobranças do presidente da Câmara de Solidão, Antônio Bujão O prefeito de Jamalves falou ontem ao comunicador Anchieta Santos na rádio Cidade FM Djalma assegurou que os R$ 67.800 devolvidos pela Câmara não seriam suficientes para recuperar a parede da quadra esportiva O valor total da obra é de R$ 172.280 E assim, por gostar de uma gestão proativa e organizada, desenvolveu o projeto e aguarda o resultado final da licitação Para iniciar os trabalhos que deverá levar no máximo mais de 30 dias O prefeito agradeceu à Câmara por aprovar em regime de urgência a utilização dos recursos do pré-sal Além da murada da quadra Luiz Bezerra, a Prefeitura de Solidão vai pavimentar as travessas Nossa Senhora Aparecida 1 e 2 do povoado de São Francisco Construção do CAF, galpão para veículos do Hospital e Pista de Cooper Sobre a ambulância para pelo sinal, Djalma Alves disse que R$ 4.800 está sendo gastos em sua recuperação E em 20 dias será entregue à comunidade onde sua utilização será administrada pelo PSF local As informações são do blog de Neil Júnior, também do blog do Ivonaldo Filho Jovem de Afogados da Engazeira vem a óbito após acidente na BR-232 em Serra Talhada Na manhã desta quinta-feira, sim, ocorreu um acidente entre uma motocicleta e um veículo na BR-232 em Serra Talhada Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, um veículo Gol estava transitando na pista lateral Lado da Premorcil que dá acesso à BR-232 quando a motocicleta que transitava na BR foi atingida pelo carro Quando iria fazer o retorno próximo às Casas Bandeirantes? Os dois ocupantes, uma mulher e um homem, que estavam na motocicleta foram socorridos pelo corpo de bombeiros para o OSPAM Mas a jovem Sara Vitória, 18 anos de Afogados da Engazeira e trabalha na Prefeitura de Serra Talhada Ficou gravemente ferida e foi encaminhada para o Hospital da Restauração em Recife O piloto está fora de perigo O repórter da Cultura FM 92,9 Orlando Santos ainda falou que podia observar marcas de sangue Que se estendia por 30 metros na rodovia Segundo a direção do OSPAM, Sara não resistiu aos ferimentos e veio a óbito Pois estava perdendo muito sangue Uma informação do blog do Nair Neto, através também do blog do Ivonaldo Filho O prefeito Anchieta Patriota vai inaugurar barragem do Cito Oitizeiro em Carnaíba nesta sexta-seis O prefeito Anchieta Patriota realizará a inauguração da barragem do Cito Oitizeiro Em momento solene que acontecerá nesta sexta-feira, 6 de março de 2020 A partir das 16 horas Além do gestor municipal, estarão presentes o deputado estadual Lucas Ramos O vice-júnior de Mocinha, equipe de governo, vereadores e lideranças do município e a população em geral Na ocasião, a barragem receberá o nome de Geraldo Alves da Silva, Geraldo Quebra Pedra Uma obra de grande importância que vai beneficiar os moradores da localidade e sítios vizinhos Além do Oitizeiro, Leitão, Itam, Mata Grande e Tamboril também contam com a implantação de barragens Através da gestão do prefeito Anchieta Patriota Fundação Terra promove campanha para sensibilizar a doação por meio do Imposto de Renda Muita gente não sabe, mas a Lei Federal 8.069-90 Artigo 260 permite a todo contribuinte e pessoa física destinar até 6% do valor total do Imposto de Renda para instituições que desenvolvem atividades com crianças, adolescentes e idosos Como a Fundação Terra, a partir desta segunda-feira 2, ou seja, desde segunda-feira 2 até o dia 30 de abril Quem for acertar contas com o Leão pode tomar uma atitude solidária e ajudar a fazer o bem Para despertar essa consciência, a instituição social promove uma campanha cuja proposta é informar e sensibilizar o cidadão a entrar nessa corrente solidária e doar parte do seu IR E o melhor de tudo é que não precisa pagar mais impostos e nem terá a restituição reduzida Segundo a Receita Federal, devido ao desconhecimento em 2019, apenas 4,9% do potencial de R$ 81 milhões Foram doados para projetos de instituições sociais em Pernambuco Para que o valor seja direcionado para os projetos da Fundação Terra No momento de informar para qual fundo deseja enviar a doação O contribuinte deve optar pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente FIA de Arco Verde, no sertão de Pernambuco, onde fica localizada a sede da instituição Posteriormente, os valores doados serão repassados à organização Oferecendo um futuro mais alentador para meninos e meninas carentes Aqui no estado, a Fundação Terra mantém duas escolas e duas creches Atendendo mais de 2.500 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e pessoal Lá, a instituição oferece, além da grande formal curricular, atividades extracurriculares Como informática, robótica sustentável, inglês, música, judô, jiu-jitsu, xadrez, entre outros A representatividade da mulher na política é tema do primeiro café literário do Campo Serra Talhada O Campo Serra Talhada do IEF Sertão promoverá na próxima segunda-feira, 9, a partir das 9 da manhã O primeiro café literário da biblioteca que terá o Dia Internacional da Mulher Comemorado no dia 8 de março como assunto principal Esta primeira edição tem como tema Ser Mulher no Espaço de Poder Explorando a representatividade da mulher na política do município O evento contará com as presenças de figuras importantes da gestão municipal de Serra Talhada Tais como a secretária de Saúde, Márcia Conrado A secretária de Educação, Marta Cristina A secretária de Finanças, Sibeli Alves A secretária executiva da mulher, Mônica Cabral Da diretora da Fafopst, Eliane Cordeiro Da primeira-dama do município, Carina Rodrigues Além do prefeito, Luciano Duque E do vice-prefeito, Márcio Oliveira Mais informações no blog do Ivonaldo Filho Informações completa Dólar abre em alta e supera R$ 4,60 pela primeira vez O dólar opera em alta pela 12ª sessão consecutiva nesta quinta-feira 5, superando logo na abertura pela primeira vez O patamar de R$ 4,60 Às 9h42, a moeda norte-americana subia de 0,53% cotada a 4,60 Na máxima, até o momento chegou a 4,61 No dia anterior, o dólar encerrou a sessão em alta de 1,51% a 4,57%, novo recorder nominal de fechamento sem considerar a inflação Após a divulgação dos dados oficiais do produto interno bruto PIB de 2019, que registrou alta de 1,1% em 2019, confirmando resultado mais fraco em 3 anos e desaceleração da economia brasileira no quarto trimestre Na máxima do dia, a moeda chegou a 4,58 Até então, o recorde nominal entra dia Mas a informação completa você pode conferir no portal G1 e também no blog do Ivonaldo Filho Carlos Veras critica a exploração turística em Fernando de Noronha O deputado federal Carlos Veras, do PT, usou as redes sociais para criticar o decreto do governo federal que amplia a exploração turística da ilha de Fernando de Noronha Inclusive com a entrada de cruzeiros Alertei hoje no plenário que o desmonte promovido pelo governo Bolsonaro chegou a Fernando de Noronha Sem realizar qualquer estudo técnico O presidente da Embratu anunciou a liberação de 12 novos pontos de mergulho com naufrágio artificial E deu sinal verde para a entrada de cruzeiros marítimos no arquipélago Postou Fernando de Noronha é patrimônio natural da humanidade declarado pela Unesco Noronha não precisa de excesso de turismo, precisa de proteção Precisa de um ICM bioforte com valorização de seus servidores Vamos atuar para que essas aberrações não se efetivem, concluiu o parlamentar Notícia completa no blog do Ivonaldo Filho A PAC divulga alerta de chuva para o sertão do estado A agência pernambucana de águas e clima, a PAC, divulgou um alerta de chuvas intensas para o sertão do estado Vale do Pará esta quinta-feira 5, de acordo com o comunicado A previsão é de pancada de chuva com intensidade que pode variar de moderada e forte Apesar da máxima temperatura de 34 graus, o tempo deve ficar nublado e a mínima pode chegar a 21 graus A umidade relativa do ar varia entre 35% e 91 Segundo a PAC, ainda há previsão de ventos com velocidade moderada a forte Em caso de emergência, a população pode acionar a defesa civil através do telefone 199 e o corpo de bombeiros ligando para 193 Informações do Diário de Pernambuco e também do blog do Ivonaldo Filho Pesquisadores estudam o veneno do escorpião para tratar doenças Um dos aracnídeos mais temidos por sua picada que pode chegar a matar O escorpião também é fonte de uma substância promissora no tratamento de duas doenças ainda desafiadoras pela falta de terapias ALV Na edição desta quarta-feira da revista e Science Translation Medicine Dois artigos de diferentes centros de pesquisa mostraram a eficácia de uma pequena proteína do veneno desse animal Para eliminar os sintomas da artrite reumatoide sem os efeitos tóxicos dos medicamentos atuais E para matar células cancerosas do tipo de tumor de cérebro mais letal Informações, você confere a informação completa no blog do Ivonaldo Filho Estas foram as informações desta quinta-feira, hoje 5 de março de 2020